Já, mas ainda assim, beleza, eu entendi a lógica de funcionamento do negócio, mas ainda me dei, eu tenho muitas perguntas. Primeiro que, há quanto tempo que existe? Eu acredito que deve ser muito novo esse negócio, deve estar na fase beta, eu acredito, se eu prestei atenção, ele está na fase beta de funcionamento. Quais as perspectivas de crescimento dessa cripto na visão de vocês? E aonde é que ela vai estar sendo listada, para a pessoa inclusive que está assistindo aqui a gente poder até mais, já querer comprar, enfim, para onde é que ela deve já enxergar, já tem alguma perspectiva de onde ela deve ser listada para poder investir nessa cripto, nesse agrobônus, aí que eu acho um tema sensacional para a criptomoeda, inclusive isso é uma coisa que eu tinha até falado uma vez num episódio aqui, que eu falei, cara, a Bolsa de Valores está perdendo muito tempo, não colocando mais empresas do setor agro na roda, tem poucas empresas do setor agro na Bolsa, e aqui é onde o mercado que mais lucra no Brasil é o setor agro, então vamos ver que a criptomoeda uma hora vai pegar. E não é que pegou mesmo, não é que o pessoal está inventando cripto agro, então para onde é que vocês acham que deve crescer essa cripto e aonde é que a pessoa vai poder comprar o agrobônus aí? Certo. Bom, ela não vem com o ICO, o agrobônus não vem propondo a compra em token, para depois negociar a exchange, ela não tem o foco na, vamos chamar assim, na especulação ou no investimento, ela é uma moeda, para ser moeda de troca, moeda de pagamento dentro de um programa de fidelidade, no qual as empresas cadastradas recebem o agrobônus como inicialmente parte do pagamento dos seus produtos, até porque ela é para financiar os produtores agrícolas, as cooperativas agrícolas, todas essas empresas e entidades que fazem o agronegócio funcionar. Então, a principal forma de adquirir o agrobônus é se você tem uma produção, um projeto de produção vinculada ao setor agro, não precisa ser uma plantação ou uma criação, mas negócios que se direcionam ao setor agropecuário brasileiro. E aí você vai então receber esses agrobônus a juros negativos e vai fazer seu investimento aí, vai depender da negociação, por exemplo, com um produtor agrícola, ele vai pagar com uma CPR, uma cédula de produto rural, um documento, um título lastreado em produto. Mas tem várias formas de negociação. Então, é principalmente dessa forma, é um lastro na produção agrícola nacional. Isso justifica a cotação dela, que dentro do programa, ela não é variável. Por contrato, todas essas empresas que estão ali vinculadas, credenciadas ao programa, que participam do programa de fidelidade, elas se comprometem a seguir a cotação do sistema que é vinculada ao PIB do agronegócio brasileiro. E aí você citou bem que o agro é um dos que mais tem lucro no país, as empresas do agro, e existe um órgão, que é o CPEA, vinculado ali à Universidade de São Paulo, a Exalc, e a CNA, que é a Confederação Brasileira de Agricultura e Pecuária, que faz um cálculo científico que é um índice oficial do agronegócio brasileiro, do PIB do agronegócio, que no ano passado foi de 24%. Então, qual é a intenção da moeda nesse ecossistema? É fazer com que o agricultor, o produtor, agrícola, todas as empresas ligadas ao agro, tenham uma moeda para fazer negócios vinculada ao seu próprio desempenho econômico, e não a moedas que têm vinculação com outros setores. Então é uma moeda para chamar de sua, como foi divulgado esses dias por um órgão da imprensa, que o agronegócio tem. Outra forma de adquirir a moeda vai ser através de cashback. Essas empresas credenciadas, principalmente aquelas que atuam no varejo, elas darão percentuais variáveis, de acordo com a empresa, em agrobônus. Então a pessoa vai lá, faz uma compra, vai receber um percentual de volta em agrobônus, que também é uma forma de incentivar o comércio, essa economia circular do agro, que as pessoas comprem nessas empresas para receber o seu cashback em agrobônus. Listagem em exchange. Está prevista, sim, mas antes disso deve iniciar, temos que sair da fase beta, obviamente, estamos em teste dos diversos recursos da plataforma, e a partir daí inicia, e a gente prevê para o próximo ano safra, que é a partir da metade do ano que vem, o efetivo financiamento da produção com agrobônus. Isso vai gerar uma necessidade, sim, porque a intenção é fazer a economia circular, a pessoa ou a empresa compra, recebe o agrobônus de pagamento, e aí vai utilizar nos seus fornecedores esses agrobônus, porém a gente sabe que em algumas empresas chega num ponto em que ela não tem o fornecedor que recebe o agrobônus. Muitas que importam da China, por exemplo, a China sabemos que não trabalha com criptomoedas, então ela vai ter que encaminhar para a exchange. Aí já temos tratativas com diferentes exchanges, e no momento adequado vamos então definir qual será a mais interessante para o agronegócio brasileiro, em qual delas deve estar listada, ou em quais delas, mas isso também está nos planos, a partir do próximo ano, certamente.